Meus irmãos, a paz do Senhor, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Geu, no capítulo 2, e vamos ler do 1 ao 9, livro do profeta Geu, capítulo 2, de 1 a 9. Faz uns 20 dias que eu vi o bando de divulgação do MADECOP, lá na cama com a minha esposa, e eu falei com ela, eu tenho que preparar para ir lá nesse congresso pregar. Aí ela falou, você não está aí no cartaz não, mas eu vou lá. E aí, ano passado, 2018, 2017, era 25 de janeiro, eu estava orando. E aí Deus falou assim comigo, anote uma agenda, 28 e 29 de outubro, Congresso Geral das Irmãs em Ribeirão Preto. Aí eu anotei, quando chegou o mês de outubro, saiu o cartaz, e eu não estava. Falei, eu estou com vontade de pregar mesmo. Reservei isso aqui, e era coisa da minha cabeça. Quando foi na quinta-feira, o pastor Jairo, presidente de Ribeirão Preto, Josué, é meu congresso geral de irmãs. E o pregador acabou de me avisar que não vai poder estar. E veio você à memória. Aí eu falei, está agendado, pastor, desde 25 de janeiro. Mandei a foto da agenda para ele. Aí outro dia era a convenção lá em Minas, e eu indo para o sítio com a família. Nós está tudo indo para o sítio, eu peguei um terno, uma camisa, uma gravata, um sapato. E a minha esposa, nós estamos indo para o sítio e você não tem agenda. Eu falei, o rei não vai precisar de mim sábado. E aí quando foi meia-noite e cinco, eles me ligam, José Carlos de Lima da Paraíba sofreu uma queda de pressão no aeroporto. Preciso de você de manhã, de tarde e de noite. Falei, já estou com o terno. E aí hoje eu estou em casa assim, eu tenho que me preparar porque eu vou essa semana no Madecope. Só que eu pensei que era quinta. Aí era hoje. Eu sei que você estava esperando o pastor Eliseu, aguarde até terça, porque hoje é comigo mesmo. Mas Deus está aqui. Livro do profeta. Irmãos do céu, pensa numa chuva, pensa num temporal de patinga para cá. E a Santa Fé 3.5, nem sentiu. 140, 150, 160, repreendendo o acidente, demônio, trevas, e cortando de barra de chuva, mas chuva, meus carros piscar, o limbaleta e parar assim, e eu, vai parando que eu vou embora. Transportando, pregador pensava comigo, faz isso não, viu? a não ser que vocês estejam atrasados para o Madecope. Ageu capítulo 2, no segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no vigésimo mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou este tempo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar, e a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas, de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Podem se assentar. Meus irmãos, o contexto você conhece, o povo havia retornado do cativeiro, juventude, e eles voltaram com uma missão, reconstruir o templo, mas, devido a oposição dos povos vizinhos, a perseguição dos samaritanos, então, eles pararam a obra. Já havia 18 anos, que a reconstrução do templo, estava parada. Deus então, começou a falar de uma maneira diferente. Deus começou a soprar, nos esforços do povo. e quando eles plantavam, não colhiam. Quando esperava que o salário ia ser abundante, o salário era conta-gotas. Vinha em saquetéis furados, fazia projeto, mas o projeto não dava certo. Esperava muito, mas só colhia pouco. Deus começou a dar uma medida regrada, só vai sobreviver, não vai ter abundância. E Deus esperava, que alguém vendo aquela dificuldade, aquela crise, poderia entender, será que isso não é porque nós abandonamos o templo, o altar? Mas ninguém entendeu. Quando alguém falava, é preciso acabar o templo, eles diziam assim, não, não é tempo de dedicar ao templo, vamos acabar a nossa casa. Deus então foi tocando, chegou a tirar filhos, a matar jovens, e ninguém voltava para o templo. Só que tem um ditado moderno, juventude, vocês conhecem muito bem, é que, a gente fala assim, quando alguém não está entendendo, quer que desenhe, e Deus Ele é assim, se não estiver entendendo, Ele desenha, e Ele desenha levantando um profeta, para explicar, o que está acontecendo. Então Ele levanta o profeta Ageu, e diz assim, vocês dizem, que não é tempo de reconstruir o templo, e a minha casa está deserta, assim diz o Senhor, quando você explanta, e não colhe, faz projeto, e não dá certo, quando espera muito, mas só vem pouco, e quando recebe salários, em saquetéis furados, é porque a minha casa, está deserta. Ele vai e diz assim, suba no monte, corta a madeira, acabe a minha casa, e eu vos abençoarei. Enquanto Ele profetizava, a Bíblia diz, que o Espírito entrou, e quando o Espírito entra, motivando Zorobabel, Josué, e o povo, eles então voltaram, a trabalhar na obra, e quando o templo, vai ficando pronto, começa algo, muito interessante, a juventude, os mais novos, os que haviam nascido, no cativeiro babilônico, e retornaram, eles olhavam, e falavam assim, olha o templo, que nós construímos, estamos em avivamento, olha essa casa, olha esse lugar, olha o nosso congresso, e quando eles, se alegravam, pelo templo, tinha a geração, mais antiga, os ancião, e eles começavam, a chorar, eles olhavam na parede, e não enxergavam, o ouro, olhavam na parede, e não enxergavam, prata, via que era só madeira, a juventude, se alegrava, os anciãos, choravam, era um encontro, de gerações, e era um conflito, de gerações, eu tenho dito, em algumas escolas, bíblicas, de obreiros, o que um pastor, em São Paulo, falou para mim, ele diz, Josué, essa geração, mais nova, eu não acredito nela, aí eu falei, quando o senhor fala, geração mais nova, o senhor está falando, quantos anos para baixo? Ele falou, 40 para baixo, aí eu falei, então o senhor me incluiu, e porquê que o senhor não acredita? Aí ele diz assim, essa geração, do cabelinho de gel, e do dedo no tablet, e do celular, conhece mais de internet, do que de oração, e leitura Bíblia, eu não consigo acreditar, eu falei, só que essa geração, está acreditando chefe, essa geração, está ansiosa, por avivamento, essa geração, está ansiosa, de Deus usar eles, e ele falou, só que eu não acredito, só que isso não é novidade, nos dias, do profeta Agel, quando a casa, ficou pronta, a juventude celebrou, mas os anciãos, não conseguiram celebrar, porquê? Porque o jovem olhava e falava, olha o nosso templo, o ancião falava, e isso para mim não é templo, e se o jovem perguntasse, porquê que você está chorando? O ancião ia começar, eu vivi num tempo, que isso aqui só tinha ouro, eu vivi num tempo, que aqui não via madeira, hoje só vê madeira, e não vê ouro, o que você se alegra, eu tenho vergonha, a geração mais antiga, viveu um tempo de ouro, e o que alegra nós hoje, eles custa suportar, eu tenho andado pelo Brasil, e permita aproveitar, esta oportunidade única, tem acontecido um tal de, re-té-té, permita-me irmão, é só isso mesmo, re-té-té, se não houve conversão, se não houve batismo com o Espírito Santo, se não houve mudança de vida, eu ainda novo, mas participei de um congresso, em que no domingo de manhã, no primeiro banco do lado direito, pastor Luiz Chime pregando, para de pregar, e fala, esse adolescente aí, qual o seu nome? eu falei, Josué, quantos anos? 11 anos, fique em pé moço, eu fiquei em pé com medo, e ele assim, diz o Senhor, estou te chamando, para ser um pastor, e um pregador do Evangelho, a gente viu o ouro, a gente foi levantado, na manhã de avivamento, no domingo, a gente recebeu um chamado, a gente viu Jesus, batizando com o Espírito Santo, a minha mãe, me ligou essa semana, e ela tinha assistido, eu pregando sobre o Pentecoste, e ela falou, coloca as crianças, para buscar batismo, aí eu falei, por que o Senhor está me ligando? ela falou, sabe a Silvana, sua irmã? sabe a Elisange, sua irmã? sabe o Alex, seu irmão? eles foram batizados, com o Espírito Santo, na oração das crianças, e adolescente, no sábado à tarde, aí irmão, quem viu isso, tem muita dificuldade, com o novo modelo, parece que a obra vai parar, porque o jovem, vai perdendo a força, porque o ancião, não estava alegre, o ancião, vai perdendo a força, porque ele não viu, o que ele viveu um dia, vai desanimar, geração mais nova, com geração antiga, antes que eles parassem de novo, Deus torna, soprar o Espírito, sobre o profeta Agel, e ele começa, assim diz o Senhor, dos exércitos, quem de vós, que viveu, no primeiro templo, está olhando hoje, está dizendo, isso não é nada, assim diz o Senhor, coragem, e trabalhe, diz o Senhor, dos exércitos, Zorobabel, Josué, e todo o povo, coragem, e trabalhe, porque, eu tenho, uma aliança, com vocês, meu Espírito, permanece, no meio de vós, minha é prata, e meu, é o ouro, diz o Senhor, dos exércitos, e neste lugar, eu darei a, paz, vamos por parte, em primeiro lugar, Agel profetiza, o conflito, de geração, entre o novo, e o ancião, não deve, parar a obra, ele grita assim, se você, não está vendo, o que você, viu um dia, ancião, coragem, ele grita assim, moça, rapaz, se você, está sendo, criticado, coragem, e trabalhe, Agel está dizendo, se não saiu, do jeito, que você gosta, você não tem, de cruzar o braço, sem ver o ouro, trabalhe, sem ver prata, trabalhe, sendo censurado, trabalhe, porque assim diz, o Senhor, dos exércitos, eu, estou, com vocês, a juventude, pode nos censurar, do jeito que for, Deus está dizendo, não desanime, eu estou com você, deixa eu te explicar, como que funciona, o mundo, quer tomar o seu coração, a cultura, quer dominar, o seu coração, e eles estão, fazendo de tudo, para conquistar, o coração, dos jovens, e como que funciona, funciona assim, pega dois artistas, vou usar o Brasil, Anitta, e Pablo Vittar, Pelo amor de Deus, o que que esses dois cantam? Eles não cantam nada, mas tem uma mídia por trás, tem uma engenhosidade por trás, nós vamos dominar o coração da juventude, aposta nos dois, coloca eles para apodrecer moralmente, quando o sucesso vai diminuindo, eles fazem algo mais absurdo ainda, se for necessário, tatuar o Anus, e jogar foto na internet, Anitta faz, desde quando, ela consiga, movimentar a juventude, e cativar o coração, isso não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos, Britney Spears, lá em 2005, junto com a Madonna, quando a Britney, estava perdendo sucesso, e foi receber um prêmio da Madonna, ela aproveitou, pegou o prêmio, e deu um beijo na boca da Madonna, uma moça que está começando, beija uma estrela pop, para influenciar a juventude, então pelos artistas, pelos jogadores, por Netflix, por série, vem querendo dominar a juventude, e ainda tem, muitas das vezes, uma classe mais antiga, que diz assim, ah, eu não suporto esses jovens, aí a gente deixa a cultura de lado, e volta para o que Deus fala da juventude, e usando o profeta Joel, ele diz assim, e há de ser, que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, sobre toda carne, e os vossos filhos, e os vossos filhos profetizarão, não desista da juventude, porque o que está predito, é que Deus vai encher eles do Espírito Santo, e os vossos filhos profetizarão, a mensagem está conosco, é nós que vamos pregar, é nós que vamos profetizar, é nós que vamos andar pelas ruas, é nós que vamos dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus vai voltar um dia, ah, o mundo vem com a cultura, e diz assim, nós vamos ditar, a visão da juventude, aí Deus usou o profeta, e os vossos jovens, terão, visões, como que o mundo, vai ganhar um coração, de uma moça dessa, se ela tem visão de Deus, para o campo missionário, como que o mundo, vai ganhar um coração, de um rapaz desse, se ele tem visão, de Deus, para ser um pregador, cheio do Espírito Santo, o mundo falou assim, vamos ganhar o coração, da juventude, pela cultura, Deus falou assim, não, eu vou derramar, do meu Espírito, e eles vão profetizar, a mensagem, e terão visões, de Deus, a Geu gritava, coragem, juventude, coragem, ancião, ele continuava, e dizia assim, eu estou com vocês, diz o Senhor, aí ele lembrou assim, eu tenho, uma aliança, com vocês, eu tenho usado, o seguinte exemplo, foi lá, em Russas, interior do Ceará, quando eu cheguei em Russas, eu nunca tinha ido, o ginásio tinha, três mil pessoas, me pegaram no aeroporto, aquela plaquinha, me esperando, não me conhecia, e me levaram para Russas, é duas horas de Fortaleza, você chega a primeira vez, sem conhecer ninguém, foi indicação, de um pastor de São Paulo, e aí você pega o microfone, e diz assim, a paz do Senhor, meus irmãos, onde foi, que nós ganhamos o direito, de chegar em um lugar, pela primeira vez, encontrar mais de três mil pessoas, e chamar todos de irmão, aí você olha, e permita-me, o meu sobrenome é Martins, do pastor Adriano, Pereira, e o Guerra, ó, sou Martins, o outro é Guerra, e o outro é Pereira, aí eu chego, e falo, Padre Senhor, meu irmão, se o Adriano, não é filho do Geraldo Martins, como que ele se tornou, meu irmão? Quando o povo, quis desanimar, Deus falou, nada disso, ancião, pega na mão do novo, porque vocês estão debaixo de uma aliança, aliança que eu fiz ao tirar do Egito, vamos voltar lá, Deus falou assim, pega o sangue de um animal, coloca nos umbrais, eu vou passar a meia noite, olha bem, Deus não falou assim, vou bisbilhotar a casa, você acha que aquele dia, não tinha marido que tinha brigado com a mulher? Você acha que aquele dia, eles tinham ídolos dentro de casa? Só que Deus falou, eu não vou passar bisbilhotando, eu vou passar na porta, e eu quero ver se tem sangue, se tiver sangue, eu pulo adiante, não morre o primogênito, quando ele passou, na casa que tinha sangue, ele pulava, Páscoa, do grego pesado, do hebraico pachá, saltaram adiante, imagina, três milhões de pessoas, chega no Sinai, começa a conversar, rapaz, eu nunca te vi, também nunca te vi, o que você fazia no Egito? Eu plantava pepino, e você, eu carregava palha, o que você está fazendo aqui no Sinai? É que lá em casa tinha sangue, e você, na minha casa também tinha sangue, então, xalom, vamos junto para Canaã, porque foi o mesmo sangue, se foi o sangue de Cristo, que te comprou, e também comprou lá em casa, xalom, quando o povo desanimou, Deus falou assim, corais de trabalho, vocês estão debaixo de uma aliança, tem muita coisa para nos dividir, mas tem um sangue para nos unir, tem muita seta de satanás, para nos separar, mas tem o sangue de Jesus Cristo, imagina, eu nunca te vi, também nunca te vi, o que você fazia no Egito? Eu cortava pedra, e você, eu carregava tijolos, e o que você está fazendo aqui? é que lá em casa tinha sangue, e você, na minha também tinha sangue, qual tribo? Judá, e você, Benjamin, então me dê a mão aqui, xalom, vamos junto para Canaã, porque nós estamos debaixo do mesmo sangue, eu quero te lembrar que esta igreja, está debaixo do sangue, de Jesus Cristo, coragem e trabalho, porque vocês estão debaixo de uma aliança, e custou o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, quem pode adorá-lo, magnificá-lo, e exaltá-lo, Ele continua e diz assim, coragem e trabalho, porque meu Espírito permanece, sabe o que Deus está dizendo? Deixa eu usar nosso mineirense, uai, eu tirei meu Espírito, você está desanimado, porventura, eu retirei meu Espírito, Ele está dizendo assim, se o meu Espírito permanece, porquê que você está desanimado? Aconteceu comigo lá no Eldorado, como eu amo contar isso, congresso das irmãs, estou pregando irmãos, daí a pouco o conjunto das irmãs assim, ocupando a lateral da igreja, houve um mover de Deus, aquele mover que você pensa assim, está acontecendo um negócio ali, mas você não pode parar de pregar, para ver o que é, continua pregando e deixa o mover, quando eu estou finalizando a mensagem, uma irmã vem até a frente, pastor, me dá o microfone, ô irmão, você está pregando, alguém te pede o microfone, você não entrega, nesse momento, o pastor Joani confiou o microfone a mim, continuei pregando, e ignorei ela, sabe o que ela fez? Pela segunda vez, pastor, me dá o microfone, eu virei pastor da igreja, chama Laércio Rodrigo, pastor Laércio, pode dar o microfone, ele fez assim, vai, eu conheço ela, quando eu entreguei o microfone, ela começou, irmãos, muitos não sabem, isso aqui é uma peruca, eu estou com câncer, quinta-feira eu tenho uma cirurgia, mas, enquanto o pastor pregava, eu vi que Deus renovava a igreja, e eu não, então eu comecei a dizer assim para Deus, se o Senhor quiser me curar, me cura, se o Senhor quiser me matar, me mate, faz o que o Senhor quiser, quanto a minha doença, mas, teu Espírito, esse eu quero agora, porque o Senhor já me deu no Pentecoste, oh, aleluia, amalai, gachor, aí ela começou, me dá, o que me foi dado no Pentecoste, me dá, o que me foi dado no Pentecoste, eu quero o teu Espírito, começou a queimar nas costas dela, ela falou que foi queimando, ela ficou com medo, porque queimava um fogo, ela falou, Deus, o que é isso? aí Deus falou, estou te curando, e batizando com o meu Espírito, está desanimadinho? Deus está perguntando, eu tirei meu Espírito? se Ele tirou o Espírito, então está certo, perdemos a força, se Ele tirou o Espírito, então se renda, porque sem o Espírito, o Sansão perdeu, mas se o Espírito continua, fala aí juventude para Deus, eu quero o que me foi dado, 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 enche-me do teu Espírito Santo, eu quero o que me foi dado, eu quero o que me foi dado, no Pentecoste, e Ele ainda não tirou, viu, continua sobre a igreja, ainda batiza, ainda reveste, ainda dá dons, ainda viva, e vai durar, até a trombeta tocar, eu quero o que me foi dado, Deus não aceita, você é desanimado, Ele não retirou, o que te renova, Deus não aceita, você é parado, Ele não retirou, o que te alavanca, Deus não aceita, você é prostrado, Ele não retirou, o que te cura, você vai continuar, vamos, voa, voa, porque, porque o Espírito permanece, vamos fazer um exercício então, repita comigo, Arrabon, de novo, Arrabon, Arrabon, de novo, Arrabon, como eu amo isso, Arrabon, irmãos, vem traduzido no português, como penhora e selo, mas penhora e selo, não define juventude, Arrabon, sabe o que é Arrabon? Um grupo de moças, foi contratadas, para dançar, numa festa grega, mas elas ficaram com medo, de não receber, então, elas falaram, nós vamos dançar, a dona da festa, muito rica, toma aqui o Arrabon, o Arrabon, era a primeira parcela, que garantia pagamento integral, é como se o Francis, ia comprar um Corolla zero, 140 mil, ele dá 40 mil, e falta 100, ah, então não vamos segurar para você, toma aqui o Arrabon, é garantia que vai vir os 100 mil, eu dou os 40, aí Paulo, tinha uma outra história na Grécia, a fazenda infectada de rato, aí contratou um rapaz, especialista em matar rato, ele ficou com medo de não receber, aí ele exigiu o Arrabon, se me dá o Arrabon, vai ter pagamento integral, aí Paulo falou assim, ele nos deu, do seu Espírito, o Arrabon, o Arrabon, ele estava dizendo, toma aqui a primeira parcela, mas vai ter pagamento integral, hoje ele te consola, lá não tem mais luta, hoje ele te batiza, lá assim como ele é, você o vê, hoje ele fala conosco, quando a gente chora, lá nunca mais haverá lágrima, hoje na dor, ele nos renova, lá não há dor, eu acabei de sepultar duas crianças, dois bebês, pensa numa situação terrível, descendo, acabei de passar em Patinga, 75 anos da Assembleia de Deus, lá em Barra de São Francisco, eu pregando duas noites, quando o telefone toca, volta, sua esposa acabou de entrar, em trabalho de parto, na BR mesmo, dei meia volta, estou retornando, faz um milagre Jesus, faz um milagre Jesus, aí eu pergunto, nasceu, nasceu, os dois estão com vida, uma hora e meia depois, eu parado, acidente, e o telefone toca, morreu Moisés, só está o Caleb, está na UTI, aí eu chego no hospital, já vou despedir daquele que está morto, me chama na UTI, eu vejo o Caleb, a médica diz, se sobreviver, vai ter muita deficiência, nós estamos lutando, oito horas da noite, ela me chama de novo, faz a Priscila subir, e avisa, despede, ele não passa de meia noite, vinte e duas horas, me chama de novo pai, você quer ver, daqui a pouco ele morre, e aquilo vai doendo, vai doendo, para liberar, para eu fazer o registro, porque nasceram vivos, pessoa física, CPF, pegar certidão de nascimento, vai a terça toda, morre na segunda, só consigo sepultar na quarta, pensa em três dias, a esposa, simplesmente vira para mim, porque Deus levou nossos bebês, porque Deus levou nossos bebês, porque Deus levou nossos bebês, aí eu falei para Deus, na hora que eu fui dormir, se o Senhor não ministrar algo ao meu coração, minha esposa vai fazer pergunta, que eu não tenho resposta, fala algo para mim, para eu dar para minha esposa, eu não sei, porque o Senhor tirou os bebês, aí o missionário me liga da Itália, dizia Josué, eu não te liguei, porque eu não tinha palavra, mas eu fui orar, e enquanto eu estava orando, Deus ministrou ao meu coração, Deus estabeleceu uma maneira, de ter filhos, e quando Ele quer ter filhos, tem que ser por um homem, e uma mulher, tem que ser por um casal, e Deus tem filhos para a eternidade, que não vai ficar na terra, quando Ele quer filhos para a eternidade, Ele tem que visitar uma casa, e dessa feita Ele queria dois, e visitou a sua casa, entrega, entrega que é melhor, sepulta e deixa os meninos lá, aí eu fiquei acordado, uma madrugada, olhando para o teto, e pensando comigo, não, a pergunta não é, porquê meu filho, a pergunta é, porquê teu filho, porquê teu filho, porquê teu filho, porquê teu filho, aí eu falei para minha esposa, branca, a pergunta não é, porque Deus levou nosso bebê, a pergunta é, porquê que Deus sacrificou o filho dele, aí ela falou comigo, só que você não entende né Josué, Deus matou o filho dele na sexta, mas Ele pegou o filho de novo no domingo, quando é que isso vai acontecer comigo, aí eu falei, aí que está o segredo, a trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, é malar, é só a primeira parcela, é só a primeira parcela, Ele me consola no luto, mas vai ter pagamento integral, recebe aí, porção dobrada, do Espírito Santo, sobre a tua vida, quem aqui é batizado, com o Espírito Santo, é só a primeira parcela, está vindo o pagamento integral, recebe aí, da primeira parcela, Enquanto Ele não dá o pagamento integral, Ele vai dando parcela, até o dia de estarmos na glória, tem renovo, até o dia de estarmos na glória, tem avivamento, é só a primeira parcela, está vindo o pagamento integral, eu estudei o Pentecoste, fazendo uma anatomia de Atos 2, aqui irmão, lá em Atos 2, teve vento, você foi batizado com o Espírito Santo, e não teve vento, lá em Atos 2, teve fogo, e você foi batizado com o Espírito Santo, e não teve fogo, lá em Atos 2, teve um som, e você foi batizado com o Espírito Santo, e não ouviu o som, porquê que Deus então, não repete essa noite aqui, o vento, o fogo, e o som de um vento, porque aquilo lá, foi sinal que Ele havia enviado, sinal de que recebeu, não é vento, sinal de que recebeu, não é fogo, e sinal de que recebeu, não é um som violento, sinal de que recebeu, é falar em línguas, quem já recebeu, quem já recebeu a primeira parcela, levante a mão direita para o céu, recebe aí, em nome de Jesus Cristo, porção dobrada do Espírito Santo, sobre a tua vida, Ele continua e diz assim, coragem e trabalho, porquê Deus? Porque minha é a prata, e meu é o ouro, sabe o que o ancião fez? não consigo celebrar, porquê não ancião? não vejo ouro, aí Deus falou assim, mas de quem que é o ouro? Ele estava dizendo, se o ouro é teu, para, mas se o ouro é meu, aí Ele vai e diz assim, meu é o ouro, minha é, sabe o que ele está dizendo? eu tenho o que te falta, coragem, ô mãe, anda aí, acho, ô lemã de que errasse, nunca diminua o congresso, eu tenho o que te falta, não coloque os limites no reino, por causa da sua falta de recursos, assim diz o Senhor, coragem e trabalho, eu tenho o que vos falta, eu estou olhando um galpão, para alugar para a igreja, aí eu olhei, orei pelas 5 horas da manhã, e veio assim, vai lá, eu falei, lá não tem galpão, eu faço caminhada lá, não vou, na segunda noite, orando na igreja, 5 horas da manhã, vai lá, falei, não, não vou, terceiro dia, vai lá, falei, eu vou, porque é a terceira vez, que esse negócio vem na minha cabeça, levantei da oração, e fui lá, quando eu cheguei, que eu entrei, um galpão desse tamanho, falei, meu Deus, isso é demais, vamos saber o preço, 15 mil, coração fechou, voltei para casa, desisti de tudo, aí um irmão me liga, Josué, eu não sei, qual é o projeto que você tem aí, Deus mandou eu manter, aí eu ignorei, sabe assim, não dei muita trela, ele me ligou na outra semana, deixa eu te falar, o que Deus falou comigo, agora ele falou com a minha esposa, nós temos que manter um projeto, aí ele falou, você já olhou um galpão? falei, não, então vamos olhar, falei, ah, eu tenho um, mas é um absurdo, ele entra dentro do galpão, começa a falar em língua, e diz assim, é aqui, quanto que é o aluguel? falei, 15 mil, ele falou, então não precisa se alugar, eu alugo no nome da minha empresa, e eu pago o aluguel, coragem, e trabalhos, diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho, o que te falta, ô moça, não coloque limite, por causa da sua realidade, continue sonhando, sonhe que você vai sacudir o Brasil, sonhe que você vai para a África, sonhe que Deus vai te usar na Europa, sonhe, que você vai construir igreja, sonhe que você vai enviar missionário, sonhe que você vai pregar, sonhe, que você vai profetizar, ô pastor, mas eu sou tímido, ô pastor, eu não tenho conhecimento, ô pastor, eu não fiz faculdade, ô pastor, eu não sou sangue azul, assim diz o Senhor, coragem, e trabalhe, eu tenho, o que te falta, é que o ancião está dizendo assim, é que no meu congresso, tinha batismo com o Espírito Santo, aí Deus fala assim, então coragem, geração mais nova, eu tenho batismo com o Espírito Santo, que você quer fazer debaixo da influência do Espírito Santo, eu sentei no carro, 1h42, só saí do carro aqui na porta, lá atrás, entrou na reserva, e eu falei, Jesus, não dá tempo para o posto, eu estava com o almoço no meio, no meio ficou, a minha esposa falou, não vai tomar banho, eu falei, não dá tempo, sem banho, sem fazer barba, sem sair do carro, para ir no banheiro, eu dirigi, da minha casa, até a porta aqui do templo, e como choveu muito, eu fiquei muito tenso, e dirigi com muita tensão, o tempo todo, então quando eu desço ali, a carne está até tremendo, amém, aí eu caminho, levanto aqui, porque a esposa do pastor França, estava vindo, deixou dar o lugar para ela, e fui para lá, aí tem um irmão ali, ele pega na mão, e diz assim, Deus vai te usar muito, e eu caminhei assim, Deus sustenta a minha perna, porque está tremendo, e eu não vou conseguir, aí Deus, Ele vai te usar muito, o que é que te falta? Vamos sonhar com Jesus, batizando com o Espírito Santo, por quê? Porque Ele tem o que nos falta, vamos sonhar, que tem aí no meio, dessa juventude, uma geração de pastores, e de pregadores, e de moças, e rapazes, cheios do Espírito Santo, e eles vão sacudir, essa cidade, e a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, Romanois, sabe o que Deus estava dizendo? Não é para o ancião, dizer que acabou o ouro, é para profetizar, que o que ele viveu, foi pouco, porque a glória da segunda casa, será maior que a da primeira, a glória da segunda casa, agora, agora dói em nós, será que Deus está dizendo, através de Acheu, diga para os anciãos, que o que eles viveram, foi pouco, diga para quem não acredita, porque está comparando, com o passado, que o que eles viveram, foi pouco, como que é pouco, se tinha ouro, e agora só tem madeira, aí ele responde, é que eu tenho o que falta, só que sempre que Israel, viveu restauração, eles caíram de novo, aí Deus falou assim, e neste lugar, darei a paz, sabe o que Deus estava dizendo? Dessa vez eu vos restauro, e quando eu restaurar, não haverá recaída, eu fui olhar o contexto profético, Deus usou o Oseias, e o Oseias falou assim, eu vou dar a vocês, diz o Senhor, flor de lírio, com raiz de cedro, olha bem, eu estava num retiro, de juventude, isso há uns 10 anos atrás, aí foi batizado vários jovens, com o Espírito Santo, depois eu volto em Belo Horizonte, quando eu estou saindo da igreja, um jovem por nome de Isaías, ô pastor, estou precisando de um retiro com o Senhor, eu falei, por que retiro comigo? Ele falou, porque há 4 anos atrás, eu estava num retiro, o Senhor colocou a mão na minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei, me conta, e depois do retiro? Ele falou, durou 60 dias, e nunca mais eu vivi a experiência, aí eu falei assim, você não tem quarto em casa, não? Ele falou, estou entendendo, eu falei, se você tem um quarto para fechar a porta, você não precisa de retiro com ninguém, só com Deus no seu quarto, ô, o aleluia, aí ele pegou e falou, acontece pastor, que depois do retiro, eu nunca mais firmei, Deus olhou o pousar e falou assim, vocês estão tendo a alegria de lírio, mais raiz de lírio, e lírio nasce bonito pela manhã, e morre de tarde, ele mesmo falou para Salomão, Jesus, falou para o discípulo, que nem Salomão vestiu como um lírio, que nasce pela manhã e morre de? sabe o que é isso, juventude? Alegria de congresso, alegria de retiro, alegria de vigília, nasce no congresso, morre pós congresso, nasce no retiro, morre pós retiro, Deus olhou e falou assim, avisa aí, que eu tenho o que falta, a glória será maior, e neste lugar eu darei a paz, ele está dizendo, eu vou te dar alegria de lírio, beleza de lírio, só que eu vou mudar, não vai ser raiz de lírio, vai ser raiz de cedro, quando Deus enche alguém, e a beleza é de lírio, e a raiz é de cedro, perdeu Satanás, ei jovem, só está começando, o MADECOP 2023, e assim diz o Senhor, nessa abertura, a beleza é de lírio, e a raiz é de cedro, não será destruído, o que eu ministrarei sobre vocês, nessa festividade, diz o Senhor dos Exércitos, significa, encherei, e ficará cheio, libertarei, e ficará liberto, levantarei, e ficará de pé, curarei, e ficarei sarado, recebe, porção dobrada, do Espírito Santo, sobre a tua vida, aí, agora, entre em casa, e diga para a mãe, mãe, dessa vez, é, beleza de lírio, com raiz de cedro, o MADECOP, com raiz de cedro, com raiz de cedro, mundo nunca mais, pecado nunca mais, bebida nunca mais, balada nunca mais, balada nunca mais, ele renovou, restaurou, e fincou a minha raiz, eu estou de pé, para viver para a glória dele, deixa eu concluir, depois que Deus renova, então os mais novos, e todos voltam a trabalhar, parece que Zorobabel, e Josué vai pensar assim, e o que será de mim, aí Deus usa a gel, e fala assim, ô Zorobabel, você é meu anel de selar, escute bem, não pare, porque quando Deus quer selar, Ele chama alguém, Ele virou para o Zorobabel, e falou assim, você é meu anel de selar, significa, o que eu tenho com todos, passa por você, você acredita que uma tia, levou minha filha, para furar a orelha, aí eu falei, vai dar errado, não perguntou para o pai, e não é que inflamou, e deu errado, e tampou de novo, e deu tudo errado, aí foi passear, na casa de um tio em São Paulo, e o que o tio fez? não, seu pai é muito quadrado, e levou minha filha, para furar a orelha, pela segunda vez, sabe o que aconteceu? deu errado de novo, aí falou, não, é porque tem que usar, brinco de ouro, aí o temor, o rapaz, comprou brinco de ouro, para ela, fechou com a tarraxinha, dentro da carne, aí estou eu, indo pregar em São Paulo, olha como é que Deus faz, Isabela, vamos comigo, eu e Isabela, de São Paulo, curtindo a viagem com ela, doendo aqui, eu falei, filha, está inchado, está roxo, apertei, filha, tem uma bolinha aqui dentro, quando eu chego lá, falei aqui ó, você pagou para fazer, você toou o ouro, e agora eu estou aqui, se vira, manda tirar lá, aí ela pegou, deu errado de novo pai, segunda vez, falei, escuta filha, eu sou seu pai, enquanto não for respeitado isso, não vai cumprir, aí ela falou assim, porquê pai? eu falei, porque o que Deus tem para você, passa por mim, e o que Deus não tem para você, também passa por mim, é pai, isso é cheio dessas teologias, aí eu estou lá, aí semana passada, eu estou lavando vasilha, e veio assim, abra a mochila da tua filha, eu estava lá, inventando na cozinha lá, e veio de novo, abra a mochila da tua filha, falei, esse negócio é Deus, eu enxuguei assim a mão, e fui lá e abri a mochila, quando eu abri a mochila, pastor Nelson, eu fui tirando caderno, por caderno, vi que tinha um caderno mais grosso, assim, Juventude, aí quando eu peguei o caderno mais grosso, tinha um livro lá dentro, o livro, é um livro, da biblioteca do colégio Santo Agostinho, em que a mulher ensina, as experiências sexuais dela, na adolescência, aí eu falei, por que você está lendo isso, filha? pai, eu peguei na biblioteca, eram minhas experiências, na adolescência, eu falei, e por que você escondeu, dentro do caderno de português? eu falei, para você não ver pai, que eu sabia que você ia ficar bravo, falei, pois é, mas eu estou lavando vasilha, e Deus fala comigo, abra a mochila da sua filha, escute bem, Deus anima o povo, mas lembra-se, eu tenho um anel de selar, aí eu chamei ela, e falei assim, você está aprendendo que não funciona? as coisas na sua vida, passam pelo seu pai, ela foi lá na casa da minha irmã, e falou assim, e eu não posso fazer nada, que Deus conta para o meu pai, Deus animando a juventude, e dizendo para todos, o anel de selar, tomando a guiaz, irmão, permita algo aqui, diz John Stott, que o momento mais alto do sermão, é o que Deus dá na hora, se Deus não cuidar da autoridade, a igreja é viva, e o ego governa, então Deus lembra assim, vai lá, Agêu, já profetizou para o povo, e eles estão de pé fazendo a obra, agora lembra eles, que Zorobabel, é o meu anel de selar, olhe para esse templo, diz o Senhor dos Exércitos, eu o Senhor, abençoo, abençoo, prospero, e faço frutificar, desde que minha autoridade, seja respeitada, se tirar o respeito, eu tiro a minha mão, e ela só volta, quando o meu anel de selar, for respeitado, dou um sinal, que assim fiz, assim faço, vou encher essa geração, do meu Espírito, porque eu aprovei, o que vocês aprovaram, para minha glória, Fica de pé comigo, Fica de pé comigo, O tempo está avançado, mas segura aí, mais dez minutos, porque Deus falou, que vai encher essa geração, como um sinal, que Ele está aprovando, o que foi aprovado, tudo está ficando leve, as barreiras estão caindo, escute, diz o Senhor dos Exércitos, multiplicarei as entradas, por que ela amanhã, amanhã não receberei, que eu tenho que irás, meu anel de selar, quem quer ser cheio do Espírito Santo, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui, escuta bem, não é o pastor Josué, não é o pastor Eliseu, Deus está me fazendo entender, não parece que tem gente que não entendeu, e se precisar, Deus desenha, então vamos lá, o Espírito Santo me impulsiona, pastor Joani, o Senhor é o anel de selar, que Deus colocou neste lugar, o irmão de Knihás, o irmão de Knihás, Houve um tempo, que o Senhor assistiu do trono, que o anel de selar, não tinha honra devida, então Deus fechou as mãos, mas mudaram conceitos, mudaram diálogos, onde detestava, passaram a amar, onde queria o fim, passaram a profetizar, que Deus te use, eu aprovo e agrado, estou tornando tudo leve, multiplicando a provisão, todas as promessas cumprirão, zele pela minha honra, que eu zelo por vós, e eu encho, essa juventude, do meu Espírito, esta noite, diz o Senhor dos Exércitos, como um sinal, do que eu faço, e falo, neste lugar, tem mais alguém que quer, vem para aqui, levante assim, sua mão para o céu, recebe aí, poção dobrada, do Espírito Santo, recebe batismo, com o Espírito Santo, agora, variedade de línguas, começa a pousar, sobre essa, essa juventude, que ele mandou, que ele me raiasco, ele mandou, que ele me raiasco, agora, variedade de línguas, amandei, que anebrehás, fogo do altar de Deus, sobre a tua vida, moço, fogo do altar de Deus, sobre a tua vida, moço, anablai, a enuí, de que nebiá, e assim, de que dirá, de que dirá, de que dirá, de que dirá, ó Deus, toca de maneira sobrenatural, como o Senhor tem falado, enche, 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 até queimar na própria carne, e onde o Senhor está enchendo, coloca agora, variedade de línguas, batiza com o Espírito Santo, levanta a mão direita para o céu, bem alta a mão direita, Senhor, vai vendo irmão, vai vendo, onde tiver uma mão levantada, receba agora, em nome de Jesus, poção dobrada do Espírito Santo, um revestimento de poder, e começa a falar em línguas, concedidas pelo Espírito, vai Deus, toca, toca com a tua mão, nessa mão que está levantada, toca com a tua mão, nessa mão que está levantada, agora, toca na tua mão, na Baiaxiriclé, nessa mão que está levantada, toca, os sobreiros ajudem a pôr as mãos aqui, por gentileza, toca, vai enchendo, os pastores ajudem a pôr as mãos, por gentileza, batiza, aleluia, batiza, 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 sim, sim, é isso mesmo, é noite, os pastores impõem as mãos, por gentileza, para Deus batizar, vai enchendo Jesus, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, é que alguém falou assim, quer aparecer na festa, não é, é revestimento de poder, é fogo do Pentecoste, Alabaiaxu, coloca a tua mão, recebe aí, batismo com o Espírito Santo, recebe agora, o revestimento sobrenatural, Jesus batiza, 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 enche, 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 e você que não é batizado, corre para cá, corre para cá, vem dizendo, eu quero o que me foi dado, eu quero o que me foi dado, eu quero o que me foi dado, lá na manhã, ai daqui a sul, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, vem como labareda de fogo, receba, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, receba a porção dobrada do Espírito Santo, receba a porção dobrada do Espírito Santo, receba a porção dobrada do Espírito Santo, e demanda, como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, vem como labareda de fogo, receba, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, E liga, essa é a poção dobrada do Espírito Santo Jesus já batizou, Jesus já batizou primeiro Seja batizado, seja batizado Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio, seja cheio Seja cheio, Anabai, Anuquilibia Seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio do Espírito Santo Seja cheio, seja cheio agora Recebe batismo com o Espírito Santo Agora Recebe poção dobrada do Espírito Santo E seja batizado, agora Agora E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Aleluia Aleluia Jesus está batizando Recebe Recebe Enchimento sobrenatural do Espírito Santo Seja batizada Com o Espírito Santo agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Segura Jesus Repete aqui O barulho do Pentecoste De que alguém recebeu Eu profetizo agora Irmão Só vai sair variedade línguas E línguas concedidas pelo Espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre a tua vida agora O revestimento Sobrenatural Do Espírito Santo Recebe Agora Em nome de Jesus E fale línguas Fale línguas Fale línguas Concedidas pelo Espírito Santo Só em línguas Só em línguas Vai 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 Só em línguas 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 É certo Só em línguas Só em línguas Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei, recebe o som dobrado do Espírito Santo, recebe o enchimento sobrenatural do Espírito Santo na tua vida, seja batizado com o Espírito Santo agora, seja cheio, seja cheio, seja cheio, transporte, falando em línguas, que o Espírito Santo lhe dá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus do Espírito Santo, recebe o som dobrado do Espírito Santo, O que é isso e me entnight E esse o que é isso e me entnight Com a goeshinka de combate O que é isso e que eu sou a essa Essa aqui é essa O Espírito Santo Agora Seja cheia Seja cheia Seja cheia do Espírito Santo Então profetiza Profetiza No Espírito O Teu O Senhor Seja contigo Enche ela Jesus E honrarei Porque os Teus lábios Profetizarem Até transbordar Recebe agora o revestimento Sobrenatural do batismo Com o Espírito Santo Sobre a Tua vida Profetiza Com autoridade Use a minha Palavra Jesus batizou mais uma aqui Jesus batizou mais uma aqui Ela é vida Ela é força Ela é poder Seja batizado com o Espírito Santo Agora O Espírito Recebe o revestimento Do Espírito Santo Na Tua vida Recebe O Espírito Santo Que desce aqui O Espírito Santo E o Espírito Santo Agora 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 E enche-me E enche-nos E enche-me E enche-me E enche-me Espírito 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 Santo Que desce Como fogo Vem Como em Pentecoste E enche-nos De novo Pastor Itemar O Senhor é anel de selá neste lugar Pastor Neus Obreiros desta igreja Diretores Vocês são obreiros Deste lugar Pastor Joani O Senhor é o presidente neste lugar Aqui está a geração Aqui está a liderança Deus virou para a geração E falou assim Meu Espírito Permanece Deus virou para a liderança E falou assim Vocês são meus anéis Deste selá O Ramal Lá ganha show Ele estava dizendo Minha obra será feita Meu templo concluído Porque eu não abro mão Nem do altar E nem de lá Então o que é que o Senhor faz? Enquanto a gente Eu profetizava O Espírito entrou E os mais jovens Foram cheios Para acabar o tempo E os anciãos Continua Porque vocês são Meu anel de selá Para Malagar Com todo respeito Faz assim Com a vossa mão O que Deus tinha Para o povo Deus tinha Para Zorobabel O que Deus tinha Para Zorobabel Deus tinha Com a juventude O que Deus tinha Com o novo Ele tinha Com o ancião É que meu Espírito Está sobre vocês É que todos Estão debaixo De uma aliança É que eu estou com vocês E eu tenho O que vos falta Receba um renovo E esse renovo É uma cura Seja curada aí Obreira Seja curada aí Pastor Seja curada aí Companheira Eu não sei O que se passa Mas sinta aí Agora a mão de Deus Tocando lá de dentro Ele joga Angústia Mágoa Tristeza Ferida Tudo por terra E coloca no lugar Poção dobrada Do Espírito Santo Poção dobrada Do Espírito Santo Alegra no Senhor Esta noite Igreja Meu tempo acabou Do Espírito Santo Não Não Não